Você sabe o que fazer caso seu bebê engasgue? Eu sou a enfermeira Renata e venho falar sobre isso. Vamos lá? O engasgo pode acontecer em diversos momentos. Durante a amamentação, durante a alimentação ou com algum objeto desconhecido. Uma dica importante, o serviço de emergência deve ser acionado assim que identificado o engasgo. O primeiro passo é reconhecer que a criança está com sinal de engasgo. Após isso, vamos colocá-la sobre a mão não dominante, virá-la de bruxos, liberar as vias aéreas segurando o seu queixinho aqui, colocar o bumbum inclinado com a cabeça mais para baixo. Após isso, vamos dar cinco golpes aqui na parte das costas. Vamos virar a criança novamente, continuar com a cabeça mais baixa em relação às pernas e vamos fazer cinco compressões aqui na região entre os mamilos, um pouquinho abaixo dos mamilos. A criança ainda não deu sinal de que desengasgou, você vai repetir a manobra. Você deve continuar a manobra até que a criança desengasgue ou até que o serviço de emergência chegue até o local. Gostou desse vídeo? Salve e compartilhe com a sua família!